Olá, neste tutorial vamos falar sobre como assinar digitalmente um documento que será encaminhado para a NEO. Esse passo a passo pode também ser visualizado em formato texto. Para realizar o procedimento é necessário possuir um certificado digital emitido pela ICP Brasil. Acesse a página do processo eletrônico da NEO e clique em assinador de documentos digitais e depois clique em acessar. No seu primeiro acesso você será redirecionado para a página de instalação do plugin WebPKI disponível para os principais navegadores. Após a instalação você será direcionado automaticamente ao assinador de documentos digitais da NEO. Para fazer o upload do documento ele precisa estar no formato PDF. Após selecionar o arquivo clique em enviar e ele será incluído na listagem de documentos para assinatura. assinar. Para assinar um ou mais documentos marque a caixa de seleção ao lado do nome do arquivo e clique em assinar. Informe a senha do seu certificado digital e clique em OK. A listagem exibirá o documento assinado digitalmente na extensão P7S. Clique em baixar para efetuar o download do arquivo assinado. Pronto! Agora você já pode acessar a página do protocolo digital e enviar o seu documento assinado digitalmente para a NEO. Pronto! 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 Pronto!